E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seu saco da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa, e muito de boa mesmo, porque, mano, eu praticamente, já 100% aqui, decidi qual que vai ser a nova moto do canal, né? A moto de 12 milhões de inscritos. Mas, falando nisso, o canal atingiu 11 milhões e 900 mil, então, mano, retinha final aí pros 12 milhões. E, rapaziada, eu já praticamente escolhi a moto por gosto mesmo de qual moto, assim, que eu curto mais e tal, né? E eu vou falar nesse vídeo aqui, tá ligado? Vou falar nesse vídeo. Lembrando aí, se você é novo, tá chegando aqui agora, não esquece de se inscrever aqui, ativa o sininho de notificação. Pra você não perder nenhum vídeo que tá saindo aqui no canal. Tá saindo vídeo todo dia, meio-dia e seis horas da tarde. E, mano, o arco tá louco, filho. O arco tá doido. 12 milhões de inscritos tá chegando. E qual que é a moto que eu escolhi? Vamos falar disso? Mano, muita gente viu, né, que eu tava falando da nova CB1000. Falei muito da nova CB1000, inclusive, fiz um vídeo, indo lá olhar ela em melhores detalhes. Fiz um vídeo, indo lá, xeretar ela, né, Bisburlio, tá? Fiz um, não, foi dois. Fiz dois vídeos, indo lá ver a nova CB1000. E, mano, curti muito ela. Achei a moto muito louca. CB1000, zona, mano. Que moto, hein, rapaziada? Que moto! Só que o preço dela tá um pouco salgado, né? 64 mil reais, tá o preço dela. E, no momento, eu acho que pra mim esse valor não dá não, rapaziada. Não vai dar pra mim esse valor não. Então, aí eu pensei, falei, mano, eu quero uma moto de um valor mais baixo. Porém, uma moto que eu tenho certeza que eu vou curtir, né? Tem que ser uma moto que eu vou curtir. E aí, eu pensei comigo. Eu tinha comentado da R1 e da Hayabusa, né? As duas, tem um preço mais baixo. Tem um preço mais baixo, porém, são motos carenadas. E eu tive a BMW S1000, que era top, aquela S1000 que eu tive. Tinha a Kick Shifter, Kick Shifter se troca de marcha sem embreagem. Controle de tração, controle de box. Tinha tudo, tá ligado? Só que era uma moto muito cansativa, mano. Era uma moto muito pesada. Não pesada, mas é uma moto difícil de você virar. Você mexer e tal. Então, eu acho que, mano, no momento agora, eu não vou na R1 e nem na Hayabusa. Mas a moto que eu tô na cabeça aqui, com certeza, acho que vai ser a moto nova de 12 milhões. Depois daquele viaduto ali, eu vou falar. Vou dar um cortezinho nesse viaduto aí, né? Aí nós fala, tá ligado? Tá decidido, hein, rapaziada? Já tá decidido, hein? Tiger! É, rapaziada. Eu acho que eu vou comprar a Tiger, mano. Eu acho que eu vou comprar a Tiger. Ainda mais porque, tipo assim, o cara não vai atingir essa meta aí. E a gente vai estar em quarentena, mano. Porque esse negócio de quarentena aí não é brincadeira, entendeu? O coronavírus não é uma gripezinha. E, mano, a gente provavelmente vai ficar de quarentena esse mês aí inteiro, de abril. E uma parte do outro ainda. E ela, ainda assim, não for o outro inteiro. Então, eu não encontrei nenhuma Tiger pra comprar em Londrina. Não encontrei nenhuma. É, olhei nos anúncios e tal. Fui lá na loja, né? Não mais, porque agora a loja tá fechada também. E não encontrei. Onde que eu ia encontrar essa moto? Seria em São Paulo com muita facilidade. Porque em São Paulo tem várias lojas de motos lá, muito grande, né? Tem umas par de lojas de motos. Uma vez, eu tava lá em São Paulo, dei uma olhada nas lojas de motos. Achei, mano, muito top. Tem muita opção, muita mesmo, sabe? Tipo, não desmerecendo as lojas daqui. Mas as lojas de lá são muito maiores do que as de Londrina, né? Porque lá a cidade é muito maior. Lá a cidade é bem maior. Então, as motos que tem lá, mano, tem bem mais, tá ligado? Tem bem mais. Uma esticadinha aqui, só de leve. Tô quase cortando já, né? Ó! Eita! Vai voar, minha! E a questão não é nem que as motos que tem lá são mais brutas, né? Motos é tudo igual aí no Brasil, né, mano? A CB1000 que vende aqui e a CB1000 que vende no Nordeste, né? Mas... Digo de opção mesmo, na vitrine, né, mano? Porque tem muito modelo de moto no mercado, né? Tem Z1000, tem MT, tem... Tem R1, tem SRED, tem... Mano, tem trocentos mil modelos, velho! Tem trocentos... Tem Phaser 600, tem S1000, tem Hayabusa... Tem trocentos mil modelos, tá ligado? E lá em São Paulo, se eu for pra lá, né? Se eu for, a gente consegue encontrar uma loja recheada de moto Que dá pra fazer uma escolha bem legal Só que como a gente tá nessa aí, né, mano? Tamo com essa dificuldade E a Tiger é uma das motos que eu mais quero Eu tô quase indo nela Tô quase indo nela Porque... Mano, tô precisando, acho, de uma moto Altona e forte, tá ligado? Que é pra quê? Pra eu poder... Sair pra ir pros lugares Comprar alguma coisa Ou então, às vezes Que eu preciso dar um pulo um pouco mais rápido Em algum lugar Eu vou com ela, né? O XJ, esse ronco dela aqui Se você estiver em um lugar com pressa Dá pra te escutar uns 2km antes De você chegar no lugar E aí, mano É problema, tá ligado? Então, nós damos seus assos pela moto nova E pela Today também A Today, pra quem não sabe Tá lá em Marília Tá lá na Autogiro Tá ficando preparadíssima Já tá, né? Na verdade Saiu até o vídeo dela aqui no canal De eu mostrando que o motor ficou pronto 351 cilindradas Vai ter a Today 351 cilindradas Então, mano Segura porque a bichinha vai vir potente E eu nunca tive tão ansioso, mano Pra andar nela Agora, o negócio que eu tô começando a ficar vibrante aqui É a respeito aí da moto de 12 milhões, né, mano? A moto de 12 milhões Porque quem aí não quer Acelerar uma moto nova, rapaziada Quem aí não quer, mano? Já tô andando de XJ tem vários dias E pegando até as mães da XJ de novo, né, mano? É pegar outra moto e vai desaprender tudo Por exemplo, pega uma Tiger Aí eles aprendem tudo de Tiger Porque a Tiger deve ser mais fácil Porque na Tiger 800 Tem modelo 1200 também Não sei aí qual que dá pra gente ver Eu acho bem interessante, mano O modelo da 800 Porque o motivo da escolha dessa moto aqui não é nem muita velocidade final E sim conforto na cidade e agilidade no trânsito E eu sei que a 1200 é um pouco mais larguinha aqui, ó E pode ser que dá uma atrapalhada pra gente aí na hora de passar nos corredores e tal Porque de XJ eu passo liso Agora de 1200 já não passava Era mais fácil a S1000 passar no corredor do que a R1200 A única diferença é que no trânsito A R1200 não... A R1200 virava bem E a S1000 não Então se você tivesse que fazer uma... Tipo assim Um zigue-zague entrar uma faixa dessa aqui, ó De S1000 era mais difícil De 1200 era... Nossa, é facinho, mano Tá ligado? Até de XJ é fácil Até de XJ Então, mano Nossa, eu já tô meio que decidido mesmo, rapaziada Tiger Tiger vai ser a moto, moleque Agora eu te pergunto Se você souber De alguma Tiger aqui em Londrina Você manda pra mim aí, mano Manda o link Manda o link aí Porque eu vou estar de olho Porque, rapaziada Eu tô apaixonado na Tigerzona, mano É... Não vai dar pra pegar uma moto maior Inclusive até a Tiger É... Eu acho que eu vou fazer um consórcio dela Pra me pagar ela parcelada E... Sabe? Eu não vou tirar nada daqui de casa Vender pra tentar comprar a vista, não Vou tentar parcelar ela, mano E aí eu explico pra vocês como que eu comprei Né? O que que eu fiz certinho Só não vou poder dar detalhe aí Da... Da operadora do consórcio Que eu vou comprar Mas consórcio é sempre uma melhor opção Que se comparado com financiamento, tá? Consórcio é sempre melhor, rapaziada Sempre sai mais barato Então acho que eu vou comprar um consórcio Pra me comprar a moto já, hein, tio? Hehehehe Tigerzera, moleque? Na acelerar de Tiger É, fião Que doido, hein, moleque? Acelerar de Tiger, né? Será? Mano, várias outras motos Deixa a gente muito... Sabe? Você fala Ah, mano, mas essa CB1009, velho... Pô, que moto bonita Que moto diferente Né? Que moto agressiva Pensa Motona daquela lá Nem tem na rua, né? Nem tem na rua Só que o preço é muito salgado, né, mano? Quem sabe, né? Quando eu tiver nos 15 milhões Eu tenho juntado o dinheiro Aí, né? Compra uma mais fartona assim Uma brabona Porque pra falar pra você Dói o bolso do pião, mano Dói o bolso, mano 64 conto numa moto, mano 64 mil Dá pra me pegar e comprar outro carro, tio Dá pra comprar um Golf GTI Eu acho Eu acho Acho que dá pra comprar um Golf GTI Com esse valor aí, tá ligado? Um Golf com GTI dá 64 o pau, fi Mano, é muita grana, né, mano? Muita grana Só que, mano A moto é esse preço zero Então, quando Já tiver alguns modelos usados por aí vendendo Eles vão vender mais barato, né? O modelo usado O cara que compra essa moto zero Ele senta na jaca Porque o preço cai lá embaixo Você paga 64 Você vai vender a 50 E não tem choro, mano Pior que é mais ou menos isso aí mesmo, rapaziada Bom Deixa nos comentários aí O que vocês acham? Vocês acham que eu tô indo no caminho Certo, rapaziada? Vocês acham que tem que ser a Tiger? Deixa aí nos comentários Que eu vou estar lendo o comentário de vocês Se caso as coisas melhorarem E eu conseguir ir pra São Paulo Pra poder escolher a moto nova Lá Eu vou Tá ligado? Aí a gente pode até mudar de ideia Talvez ainda Mas caso pelo contrário Vamos indo nessa expectativa aí Que eu acho que a Tigerzera Vai ser nossa moto nova Bom Por hoje é só Eu vou indo nessa Muito obrigado Todo mundo E até a próxima E é nóis Valeu E foi E foi Tchau Tchau